Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão já está na Espanha, o Fala Carlão está em Málaga, o Fala Carlão está de volta ao batente. A gente vai, a partir de hoje, cobrir aqui um grande evento da DVA que vai acontecer aqui em Málaga. A DVA que é uma empresa muito forte na área de biológicos e fisiológicos e a gente veio aqui, sabe para quê? Para cobrir uma inauguração de uma planta nova, de uma fábrica nova que eles vão acabar de inaugurar aqui em Málaga. E a presença do Fala Carlão está aqui para levar todas essas informações para vocês que acompanham o nosso trabalho. É isso aí, a partir de hoje, Fala Carlão fala direto de Málaga na Espanha, no oferecimento de DVA. Um forte abraço e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu gente, fui! Escuta, me conte um pouquinho dessa história de vocês, como é que chama a distribuidora, é Plante Bem, é isso? Plante Bem, é isso. A gente hoje está com a matriz alocada lá em Petrolina, no Burco. A gente está tendo todo o Vale do São Francisco, com filiais em própria Petrolina, Juazeiro. Temos também filiais em Rio Real, onde atende o mercado de grãos, cítricos. Temos em Irecê, atendendo cebola, beterraba, cenoura. Chegando a Chapada da Bahia, onde a gente atende também morango, batata e outras culturas do HF. Temos também revenda filial lá em Montes Claros, um ponto estratégico, onde a gente atende via logística, foco na nossa logística, atendendo toda a região de Pirapora, Taiobeiras, onde a gente atende grãos, atende uva, manga, banana, café e diversas outras culturas. Rapaz, vocês são chiques demais, hein? Onde o Rio São Francisco vai, vocês vão atrás, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Trazendo tecnologia e ajudando na produtividade e com qualidade para o meu produtor, né? Olha, deixa eu te falar, vocês mesmos da engenharia, vocês compartimentalizam as coisas, né? Então, tem a área de fertilizantes, a área de nutrição, fisiologia, cada pedaço, os especialistas enxergam de uma forma. A única que não enxerga da mesma forma, que só enxerga o conjunto, é a própria planta, né? Isso, né? A gente estava comentando ali no almoço que o agrônomo, o engenheiro agrônomo, ele separa as coisas. Então, quando ele fala de nutrição de plantas, é uma coisa. Quando ele fala de fisiologia de plantas, é outra. Na verdade, a planta, ela está tudo relacionado, né? Então, a nutrição, por exemplo, todos os nutrientes, exceto o potássio, a planta utiliza dentro da sua fisiologia. Então, hoje, o nosso conceito de nutrição e fisiologia é integrar as coisas. Então, a gente está trabalhando com produtos inovadores que juntam essas coisas. Então, a gente não trabalha só fisiologia, a gente trabalha fisiologia e nutrição. Para quê? Para ter uma resposta. O que o agricultor precisa de nós é uma resposta. É mais produtividade, é mais qualidade, é mais brics, é mais coloração. Então, tudo isso na planta são processos fisiológicos. Que a gente tem que ter nutrição, tem que ter área foliar para fazer fotossíntese, a planta tem que estar fazendo fotossíntese. Então, esse é o nosso conceito, né? Tentar juntar as coisas. Você vai ver amanhã lá que você vai escutar muito o tal do conceito holístico, né? Conceito holístico para nós é isso, é olhar para tudo. Olhar para controle, olhar para nutrição, fisiologia, solo. Temos produtos enfocados no solo. Então, a gente está alimentando o solo. Porque a planta está lá, tem micro-organismos, tem uma relação com o solo muito forte. Então, a gente está trabalhando dentro da DVR esse novo conceito, que é trabalhar as coisas juntos. Essa fábrica que a gente veio fazer essa visita aqui, vai contribuir muito com o negócio de vocês lá no Brasil, né? Já contribui hoje, né? Porque hoje a DVR, quando regressou ao mercado brasileiro, a nossa ideia é voltar com o próprio teste, mas olhando sempre produtos inovadores, produtos novos. E a linha de nutrição, que nós já temos hoje no Brasil, temos hoje um portfólio que já vem da Espanha, fabricado na Espanha, no Brasil, já ajuda muitos produtores brasileiros. Hoje temos uma linha muito especial e essa linha vai ser feita por nós aqui na Espanha, com toda a nossa qualidade de uma companhia séria. E aí, a nossa ideia é que essa qualidade de produtos vá ao Brasil e possa ajudar muitos países, não só o Brasil, estou lá na América Latina, que somos os maiores provedores mundiais de alimento para o mundo. Então, a nossa companhia tem como objetivo fortalecer os produtores brasileiros e também os produtores de todo o mundo, porque não é só o Brasil que produz alimento, é muitos países que produzem. Então, nós aqui na Espanha, a Ibéria, a ideia é que a gente possa produzir produtos para que outros produtores mundiais façam bons produtos, produtos com menos química, porque a nossa é muito preocupante. Produtos mais sustentáveis. Mais sustentáveis e mais baratos. Você sabe que eu falei ontem com o Matias e eu apertei ele lá no final da entrevista e ele falou, é possível que saia uma... Eu ouvi falar que até tem uma ideia de fazer uma fábrica nova no Brasil também, como é que é isso? Sim, é uma fábrica que a gente está com um plano... Quando a DVA voltou ao Brasil em 2017, já tivemos como objetivo ter no Brasil uma fábrica, porque o Brasil hoje é o país que mais consome e mais produz alimentos. Sim. Então, não faz muito sentido dizer não ter um negócio nosso no Brasil. Isso aconteceu em 2004, quando montamos o primeiro negócio. O primeiro passo importante foi construir uma fábrica em Ituveraba. Essa fábrica hoje é uma fábrica da OPL, mas nós temos como objetivo para o ano que vem iniciar o processo de uma fábrica do Brasil e fabricação de especialidades químicas. Sim. Mas também olhando já em 2027, 2028, uma fábrica de crua protético inovadores. Hoje a DVA tem um processo de registros que tem mais de 100 registros em andamento, a equipe brasileira que faz, e muitos desses são produtos inovadores que não tem no mercado. Produz com menos agressivo ao meio ambiente, com menos toques, com menos resíduos. Então, temos sim, dois objetivos. Tem uma planta para especialidades químicas em 2023, 2024, e em 2028 tem uma fábrica de crop protection products. Bonita essa nossa viagem aqui, o que você está achando? Excelente, Carlão. Isso é muito bom para nós, que somos o parceiro DVA, estar juntos, trocando ideias, não só com o nosso fornecedor, mas também com aqueles outros fornecedores de toda a região do Brasil, trocando todas as informações, vendo que realmente a empresa tem muito a nos oferecer, não só com o portfólio, mas também com todo o seu conhecimento técnico, que faz com que nós parceiros, nós distribuidores da DVA venham também a crescer muito no estado do Ceará. Vem cá, conta um pouquinho da história. Quem é que é o Gutenberg? Você formou, você nasceu na roça, você nasceu na Paraíba, você nasceu na cidade, conta para mim. Vamos lá. Na realidade, eu sou engenheiro agrônomo, sou paraibano, nasci no interior da Paraíba, e há 21 anos estou no estado do Ceará. Há 20 anos, nós decidimos abrir uma empresa chamada Empresa Forte Agro, Produtos Agropecuários, no qual nós trabalhamos com todo o portfólio só no segmento agrícola. Ah, entendi. Então, trabalhamos com fertilizante, trabalhamos com máquinas, com irrigação, e hoje estou tendo a oportunidade muito boa de trabalhar com a empresa DVA, trabalhando para todo o estado do Ceará. Escuta, como é que é esse negócio? Fala um pouquinho, dá um overview, e por que a DVA convidou você para estar aqui, dê certo que vocês têm uma parceria interessante, queria que você falasse. E também aproveitando, queria saber o que você achou lá da visita da fábrica, você gostou, do que você viu, me conte aí. A fábrica é maravilhosa, é o primeiro mundo, é uma linha de montagem, uma linha de produção maravilhosa, só coisa de primeiro mundo. E a gente está aqui hoje por causa da Diagros, a Diagros é uma empresa de distribuição no estado de São Paulo, que tem a distribuição da DVA, e é o maior parceria da DVA no estado de São Paulo. E a Mogiana, como é cliente da Diagros, a gente está aqui através da Diagros. Olha só, se eu estou entendendo é o seguinte, eles acabou que tem quatro lojas, que é a Mogiana Tecnoagro, e tem uma distribuidora que é a Diagros, é isso? A Diagros, que é o gestor do meu irmão, é o João, que é o gestor da empresa, eu não pude estar aqui, porque ele está no Nordeste. Olha só, e aí, na verdade, então, a loja é cliente, uma loja é cliente da outra, é isso? Uma loja é cliente da outra, tem vários clientes no estado de São Paulo, a Mogiana é uma delas, eu faço a gestão da Mogiana e o João faz a gestão da Diagros, que é o meu irmão. Escuta, o senhor gostou da indústria, do que o senhor viu lá? Acho que em termos de fábrica de nutrição, acho que é a primeira linha, acho que não tem outra empresa assim, com esse know-how deles, que fizeram essa indústria, ainda mais, por exemplo, no local que foi construído essa fábrica, em cima da prática da areia, né, Carlão? E, por exemplo, para fazer uma indústria química num lugar desse, tem que ser muita tecnologia, então nós estamos impressionados com a qualidade da empresa. Eu gostei daquela história, né? Custou para você saber o rumo que você ia dar na vida? Exatamente, meu pai era uma pessoa muito sábio e quando eu tinha 16 anos, ele sempre falava para mim, Zé Dias, você não serve para nada, você não serve para nada, sabe? E eu ficava pensando aqui, meu Deus, o que eu fazia da vida? Porque futebol eu jogava razoável, então não tinha assim um... jogava razoável e não fazia nada, sabe? Só ajudava meu pai, trabalhava servente de pedreiro, alguma coisa assim. E aí, depois eu entrei no colégio agrícola, passei para o ramo de vendas, aí passou anos e, por exemplo, meu pai foi viajar comigo e viu trabalhando como vendedor, né? E foi um dos melhores elogios que eu levei na minha vida, foi o meu pai falar o seguinte para mim, Zé, eu não sabia, por exemplo, eu falava que você não servia para nada, que eu não conhecia o serviço que você faz. E o Zé Dias está com 46 anos nas vendas e pretendo ficar mais muito tempo ainda. A DVA não é mais a mesma empresa que ela era alguns anos atrás e eu acho que ela está fazendo aí uma transformação. Eu queria começar falando disso. Legal. Primeiro, obrigado por estar aqui, Carlão. Acho que é um prazer para a gente ter você aqui conosco. A gente está aqui com 50 principais clientes do mundo inteiro, toda a liderança da companhia está aqui e você ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. Super feliz, super feliz mesmo. Bom demais. Isso eu não podia nunca deixar de fazer o esforço necessário para a gente estar aqui. E você, até antes de um pouquinho de você falar dessa transformação, até para situar o pessoal lá em casa, que não perde nem um falacardão, o que está acontecendo aqui na Espanha? Porque essa reunião já é uma reunião tradicional. Me conta um pouquinho antes da gente falar dessa transformação da DVA. Legal. Essa é uma reunião, na verdade, esse é o momento do ano que a gente tira, a gente traz toda a liderança para algum lugar, leva toda a liderança para algum lugar no mundo e a gente faz as nossas reuniões de orçamento, de budget de dois mil e do ano posterior e a gente revisa os resultados e o close do ano atual. Então é uma dinâmica muito nossa, particular, a gente navega a fundo nos números, todo mundo participa, tem muita... é um trabalho que começa sete horas da manhã e termina às vezes meia-noite, uma hora da manhã. Depois desse processo, que dura em torno de cinco, seis, sete dias, depende de como é que a gente anda, a gente faz um global meeting, onde a gente alinha todos os vetores da companhia com toda a liderança da companhia. Para você ter uma ideia, a gente fez a primeira reunião em 2017, a gente era 17 pessoas da liderança, hoje nós somos 50. Olha só que beleza. Então a gente tem pessoas, né, liderança do Quênia, Ucrânia, África do Sul, Colômbia, México, Brasil, todo mundo aqui com a gente. Que maravilha. Quer dizer, vocês se transformaram numa empresa de pesquisa e desenvolvimento efetivo. Eu acho que a gente está no caminho, Carla. Eu não posso falar que a gente se transformou já, a gente já parou de taxiar e a gente está decolando o avião do EVA, mas a gente ainda não está em voo de cruzeiro e acredito que a gente nunca vai estar, mas a gente ainda está decolando. Acredito que a inércia negativa já terminou, as três novas linhas estão rodando, a gente vendia zero em 2017, hoje a gente está com 15% do faturamento da companhia nessas novas linhas, que a gente chama internamente de especialidades. E o objetivo é chegar em 2030 com 50% do faturamento da DVA Agro com especialidades e os outros 50%, que é Crop Protection, que é agroquímico, em torno de 30% a 35% com tecnologias que a gente adiciona na formulação. Maravilha. Gente, esse foi só um spoilerzinho para vocês do que vai ser essa cobertura aqui do Fala Carlão direto de Málaga, na Espanha. Querido, obrigado. Obrigado. Show de bola. Obrigado por ter vindo. Tamo junto. Um abraço. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e agora do agronegócio internacional. Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores zero quilômetro.